NH método funciona? O NH método da Nicole Renning vale a pena? Será que é confiável? Eu vou te falar tudo sobre o NH método, o que ele pode te ajudar, mas também eu tenho um alerta ao longo do vídeo, tá bom? Então fica comigo até o final e eu tô te deixando o site oficial do NH método aqui na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro deixa eu te perguntar, tá precisando destravar as tuas vendas? Quer mudar de vida? Quer trabalhar pela internet? Começando com uma renda extra e muitas vezes se tornando a renda principal? Claro que tu tem que esforçar, mas aqui o NH método, tá? Da Nicole Renning, ela passa tudo que ela conseguiu aprender, porque no começo não foi fácil, segundo ela mesmo, aqui tem o depoimento dela na página, eu vou deixar pra te ver depois, que não foi fácil a vida dela, ela estuda pra medicina, mas ela com esse método aqui, tá? O NH método, ela consegue te ensinar, porque foi tudo que ela aplicou e o que ela faz até agora, ela consegue tirar até 4 mil por mês, né? Como uma renda extra, apenas trabalhando pelo celular se tu quiser, ou claro que pode usar um notebook, mas se tem apenas um celular, ela vai te dar o caminho de várias formas, tá? São várias formas que ela vai te dar de tu escolher alguma pra fazer uma renda extra, trabalhando apenas com teu celular de casa. São 45 módulos que ela vai te dar várias opções, né? E uma delas eu tenho certeza aí que vai encaixar pra ti, sem contar os bônus, né? E a Nicole, ela vai te contar o que realmente ela faz pra, né? Qual o método dela, mas ela vai te mostrar outros métodos que aí tu pode escolher, né? Ou o método que ela usa, ou outros métodos. O importante é que nesses 45 módulos, tu vai ter como escolher algo que tu possa sim trabalhar de casa, apenas tu vai ter que ter uma internet, um celular, né? Claro que se tu tiver um notebook já ajuda mais ainda, mas tu pode sim apenas começar do teu celular. Então, o NH método funciona, vale a pena. E como eu te disse, tu vai ter um suporte, tá? E aqui tu vai ter vários métodos pra escolher por onde tu vai começar e depois tu pode ir aplicando cada vez mais e ir crescendo essa tua renda, né? Além de renda extra, pode virar uma principal. O que importa é tu aprender e começar a colocar em prática, tá? Muita gente adquire os métodos, os cursos e não coloca em prática, aí não tem como tu conseguir. Mas dito isso, tá? Falando que o NH método realmente funciona, vale a pena, eu tenho que te dar um alerta. Tem sites enganosos se passando aí pelo curso da Nicole, pelo método da Nicole e não é. Então, o NH método da Nicole, o oficial, eu tô te deixando aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Veja aqui na página de venda como milhares de mulheres conseguiram, a gente fala mulheres, mas não importa se é mulher ou homem, né? Mas é que parte muito da mulher de querer ficar cuidando do filho, ter uma renda extra. E hoje, né, várias mulheres já homens conseguem aí começar com uma renda extra e depois se tornar a principal, tá bom? Boa sorte, até a próxima.